RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos resolver um exemplo que tem como objetivo calcular a solubilidade molar. Neste caso, vamos calcular a solubilidade molar do fluoreto de cálcio, considerando que o Kps do fluoreto de cálcio é igual a 3,9 vezes 10 elevado a menos 11 a 25 graus Celsius. O primeiro passo que precisamos fazer é escrever a equação de dissolução do fluoreto de cálcio. Como sabemos, o fluoreto de cálcio sólido vai se dissolver em solução para formar um íon de cálcio aquoso 2⁺ e ânions fluoreto. Para equilibrar isso, precisamos incluir um 2 na frente do ânion de flúor. A próxima etapa é configurar uma tabela IVE, onde o I representa a concentração inicial, o V representa a variação na concentração, e o E representa a concentração de equilíbrio. Antes que qualquer um dos fluoreto de cálcio sólido se dissolvam, as concentrações iniciais de íon de cálcio 2⁺ e ânion de flúor na solução é zero. Portanto, podemos colocar um zero aqui para a concentração inicial dos íons na solução. Quando a reação começar a ocorrer, parte do fluoreto de cálcio vai se dissolver, mas não sabemos quanto. Devido a isso, podemos representar essa quantidade dissolvida com "-x", aqui na tabela, onde o x é a concentração de fluoreto de cálcio que se dissolve. Olhando para as proporções molares, temos uma proporção molar de 1 para 1 entre o fluoreto de cálcio e o íon de cálcio 2⁺. Portanto, se estamos perdendo o x na concentração de fluoreto de cálcio, devemos estar ganhando o x na concentração de íon de cálcio 2⁺. Temos aqui também uma razão molar de 1 para 2 entre o íon de cálcio 2⁺ e o ânion de flúor. Sendo assim, se estamos ganhando o mais x de cálcio 2⁺, devemos ganhar mais 2x de ânion de flúor. Com base nessas informações, temos que a concentração de equilíbrio do íon cálcio 2⁺ é zero mais x, ou apenas x. E a concentração de equilíbrio do íon fluoreto será zero mais 2x, ou apenas 2x. A próxima etapa é escrever uma expressão Kps a partir da equação balanceada. Temos aqui que Kps é igual à concentração do íon cálcio 2⁺ e como há um coeficiente de 1 na equação balanceada, a concentração de cálcio 2⁺ é elevada à primeira potência. Isso vezes a concentração de ânion de flúor. E como há um coeficiente de 2 na equação balanceada, a concentração de ânions de flúor é elevada à segunda potência. Os sólidos puros não são incluídos na expressão da constante de equilíbrio. Portanto, vamos deixar o fluoreto de cálcio de fora da expressão Kps. Outro detalhe também. As concentrações de íons em nossa expressão Kps são concentrações de equilíbrio. Portanto, podemos substituir x na concentração de equilíbrio de cálcio 2⁺ e 2x na concentração de equilíbrio de ânion de flúor. Também podemos substituir o valor Kps para o fluoreto de cálcio. Ao fazer isso, teremos aqui 3,9 vezes 10⁻¹ e isso sendo igual a x vezes 2x². Agora, precisamos resolver isso aqui para x. Ao fazer isso, temos aqui que 3,9 vezes 10⁻¹ é igual a x vezes 2x². Bem, 2x² é igual a 4 vezes x² e isso vezes x é igual a 4x³. Agora, para resolver para x, precisamos dividir os dois lados por 4, porque assim vamos cancelar esses dois 4 aqui do lado direito da igualdade. Aí também precisamos obter a raiz cúbica de ambos os lados. Ao calcular a raiz cúbica do lado esquerdo e a raiz cúbica do lado direito, chegaremos à conclusão que x é igual a 2,1 vezes 10⁻⁴. Olhando para a nossa tabela IVE, x representa a concentração de equilíbrio do íon cálcio 2⁺. Sendo assim, temos que 2,1 vezes 10⁻⁴ é a concentração de equilíbrio do íon cálcio 2⁺. Para o ânion de flúor, a concentração de equilíbrio é 2x. Então, temos 2 vezes 2,1 vezes 10⁻⁴. E isso é 4,2 vezes 10⁻⁴ molar, que é a concentração de equilíbrio do ânion de flúor. Nosso objetivo era calcular a solubilidade molar do fluoreto de cálcio. E a solubilidade molar se refere à concentração de nosso sal, que se dissolveu para formar uma solução saturada em equilíbrio. Portanto, se x se refere à concentração do íon cálcio 2⁺ em equilíbrio, olhando para as nossas razões molares, essa também vai ser a concentração de fluoreto de cálcio que se dissolveu. Sendo assim, 2,1 vezes 10⁻⁴ também é a solubilidade molar do fluoreto de cálcio. Tecnicamente, a uma temperatura constante, nesse caso aqui de 25 graus, a concentração de um sólido não muda. Então, você verá que a maioria dos livros didáticos não coloca "-x", na tabela IVE. Eu gosto de colocar dessa forma apenas para me lembrar que x, nesse caso, se refere à solubilidade molar. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um forte abraço e até a próxima! . . . . . . Obrigado.